E o Denilson faz o cruzamento, toque de cabeça! Gol do Internacional, Rodrigo Lindoso, no toque de cabeça! Muito sério, ele tem que ficar atento! Lindoso deu tapa, parede fica no chão, vamos ver essa descida aqui, conseguiu tocar o Edenilson para o Guerreiro, lançamento para o Lindoso, bandeira deixa seguir, Lindoso por cobertura, golaço! Com as unhas, o Danilo está lhe falando, atenção, o gol do Inter! Está confirmado o golaço do Lindoso! Por cobertura para abrir o placar no Beira-Rio e para deixar esse Inter... Faz a abertura com o Zeca, tem espaço para colocar na área, pé direito, fez o levantamento, a bola longa, o cabeceiro e o desvio! Para três minutos e meio... Deu gol, hein? Está confirmando o gol, Paulo Roberto Alves! Está confirmando o gol, Paulo Roberto Alves, e agora sai para comemorar, depois de quase quatro minutos, o Rodrigo Lindoso! Neste caso, na área do Flamengo, atenção ao livre abatido, o cabeceiro para o golo! Marca o... A cobrança, o Rafael Sobes, Sobes pede direito na bola, a bola fechadinha e vem o desvio! Gol! O Ligo Lindoso, a queima a roupa, Tiepo! Brilhando para salvar a Chape, Guerreiro Tiepo no tapa! Gol! Escanteio para a cobrança, Dali, chegamos à marca dos onze, vem a bola viajando, a bola sobrou por dentro! Gol! Apresentando o jogo para você! Alex Santana, bola rolada para trás, para Cícero, tem um bom chute, tenta jogar, acabou errando, vai pintar a contra-ataque agora nos pés do Patrick, Patrick se manda, já investiu para o Nico Lopes, Nico Laviomina, são dois contra três, aqui para a direita, Eita, terminou, a bola voltou para o Nico! Nilson perdeu a chance do bate, a bola escapou! Aí o Ferreira é contra-ataque do Grêmio! Saiu tocando errado para ele o Cortes, por baixo vem de novo! Para fazer o corte agora no Lindoso, na bola! Música 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 Mais um escanteio para o Inter, Lindoso é bom no jogo aéreo, a tentativa era justamente para o Lindoso, a bola permanece ali, na grande área do Fluminense Guerreiro, gol! Música Como é que vai, como é que as coisas vão acontecer, mas aparentemente assim, eu vejo com bons olhos o trabalho do Rogério no São Paulo Música Cabe a finalização, uma pancada explodindo o Travessão! Música 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 Chegou o Inter, pelo lado esquerdo, balançada na área, teve desvio, complementa o Chico, tira da área, o rebote o Rodrigo Lindoso, já! Patrick, Lindoso, vai daí o chute, desviou, pra fora! Ele chegou no Nico Lopes, tenta abrir espaço, Nico Lopes, recuou, Lindoso, de longe, Jordi! Música Música Cuesta, tem pressa o Internacional, reta final de jogo, Lindoso, vai pro lançamento, boa, bola do Lindoso, encontrou com o Libertad... Música 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 E aí E aí Thiago Neves Deixa para o Mocelin Cursou o passe no Mikael Antes dele o Lindoso Esse é Maurício E aí 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 E aí